Lá vamos nós para mais um mês e com ele, novos doramas para a gente adicionar a nossa lista interminável. Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Doramei, eu sou a Carol Ribeiro e no vídeo de hoje eu vou te contar quais são os dramas coreanos que vão estrear agora em abril de 2024. No dia 5 de abril vai estrear Parasita ou Cinza. O drama vai ter 6 episódios, é de gênero ação e ficção científica e vai estar disponível na Netflix. No elenco principal, a atriz Jeon So-ni, o ator Kong Kyo-hwan, a atriz Lee Jung-hyun e mais. O drama vai retratar parasitas que caem do espaço e começam a matar para garantir o seu próprio poder, controlando o corpo e o cérebro de seres humanos, vivendo como hospedeiros. O drama vai girar em torno da Jung-so-in, que está infectada com um parasita em sua mão e inicia uma estranha coabitação, pois esse parasita não consegue roubar o seu cérebro. No dia 8 de abril estreia Adorável Corredor. Drama de 16 episódios, é de gênero romance e fantasia, vai estar disponível no Viki. No elenco principal, o ator Byung Hoseok, a atriz Kim Yeon e mais. E o sol está arrasada pela morte repentina e trágica do seu idol favorito, o Ryu Sun Jae-e. Ryu Sun Jae-e é um ex-nadador que acabou se tornando um idol de K-pop. No meio da sua angústia, magicamente, a Yu Sol vai retornar em 2008, quando o Sun Jae-e ainda tinha apenas 19 anos. Encantada por ter a chance de ajudá-lo a evitar o seu infeliz destino futuro, a Yu Sol vai assumir a missão de mudar o destino do seu idol favorito. No dia 10 de abril estreia Sem Sangue. Drama de 10 episódios, é de gênero drama e ficção científica e vai estar disponível no Star Plus. No elenco principal, o ator Jo Jin-hon, a atriz Han Hyo Jo e mais. Acabando com milhões de anos de consumo de carne animal por anos, o grupo BF agora domina o mercado de carne cultivada geneticamente. Há pessoas de dentro e de fora do grupo BF que começam a ter dúvidas sobre o caminho percorrido pelo CEO do grupo, o Yu Jo Jin-hon. No dia 13 de abril estreia O Príncipe Herdeiro Desaparecido. Drama de 20 episódios, é de gênero histórico e comédia e vai estar disponível no Viki. No elenco principal, o Su Ho, a Hong Ye-jin e mais. O drama vai contar sobre um príncipe herdeiro da era Jo Son, que é sequestrado por uma mulher que quer se tornar a sua mulher. Enquanto eles fogem para salvar as suas vidas, o romance floresce entre os dois. No dia 19 de abril estreia Detetive Chefe 1958. Drama de 10 episódios, é de gênero ação e vai estar disponível nos fansubes. No elenco principal, os atores Lee Jong, Lee Dong-wi, Choi Ho-sung, Yo Hyun-so e mais. O drama vai seguir a história de Park Yoon-han, um detetive apaixonado que possui o maior índice de prisões quando se trata de pequenos ladrões, enquanto ele se une a três colegas carismáticos para quebrar as normas da corrupção. E por último, no dia 26 de abril estreia Adeus Terra. Drama de 12 episódios, gênero suspense, vai estar disponível na Netflix. No elenco principal, o ator Yo Hyun, a atriz Han Yeo-jin e mais. O drama vai nos trazer alguns personagens principais, focando principalmente na Jin Se-kyung, que é uma professora do ensino médio. No Ha Yo-sung, que é o namorado dela de muitos anos e também um pesquisador de biotecnologia nos Estados Unidos. No Yo Sung Jae-e, que é um padre assistente em uma igreja católica. E em Kang In-ya, que é um comandante de um batalhão de apoio ao combate. Nós vamos acompanhar a luta dessas pessoas para sobreviver e lidar com a notícia de que um asteroide está prestes a colidir com a Terra em 200 dias e destruir o planeta. Esses são os dramas que vão estrear agora em abril de 2024, até que não tem muitos, né? E sinceramente, eles não me causaram muito interesse. Eu fiquei mais ou menos curiosa sobre Adorável Corredor, que é um drama com Byung-ho só que mais por conta do ator, que eu gosto muito do trabalho dele, mas sinceramente não sei se eu vou acompanhar. Eu acho que eu vou continuar só com os que eu estou mesmo e conforme for terminando pegar alguns mais antiguinhos, esperar o próximo mês, o mês de maio, para ver se tem dramas mais interessantes que chamam mais a minha atenção. E vocês, vão acompanhar algum dessa lista ou não, não te interessou? Bora conversar aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos que virão. Muito obrigada por você ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, tchau!